Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Doutor Rafael, por que a fábrica de calçados fechou? Gostaria de dizer que a empresa, infelizmente, fechou pela falta de pedidos. Isso é a maior realidade. Mas também eu tenho que dizer aqui hoje que, diferentemente do que algumas pessoas estão dizendo, que se tratava de uma fábrica de calçados, não é essa a realidade dos fatos. Mas, tratava-se de um ateliê de costura, corte e costura. Mas não era feita a montagem, diferentemente das antigas empresas que vieram a fechar aqui na cidade de Itapes. Outra coisa que tem que ser salientado é que essa empresa nada mais é do que uma prestadora de serviços. Onde alguém os toma. Ou seja, há a empresa aqui de Itapes, que faz esse corte e costura, para depois, uma segunda empresa fazer a montagem do sapato, e, por fim, a empresa, seja a Ramarim, o West Coast, colocá-los à venda. Veja. A gente prestava esse serviço para essas empresas? Para a Ramarim, primeiramente, e o West Coast, posteriormente. Certo. E, assim, como está acontecendo no Vale dos Sinos, lá naquela região que é o polo mais forte calçadista, está havendo uma crise. Uma falta de pedido geral. Onde as empresas estão muitas reduzindo o seu quadro de funcionários, em razão que não há demanda suficiente. andam assim, com a falta de pedidos, a falta de demanda, a falta na prestação de serviço. Ou seja, a empresa que vende, pela falta dos seus pedidos, deixou de solicitar a montagem de sapatos, a empresa, a primeira da escala, que deixou de solicitar o corte e costura, no caso do ateliê aqui de Itapes. Por que o teu cliente tirou as máquinas do prédio durante a noite de quarta-feira? De terça-feira, antes? Bom, primeiramente, eu tenho que salientar que esse maquinário trata-se de máquinas alugadas, de uma empresa, inclusive, de campo bom. Eu não sei dizer o nome dela. Seria até... É incoerente acreditar que as máquinas eram da empresa, sendo que a empresa fechou suas portas com todo o maquinário. Ou seja, ela não tentou se desfazer de nenhuma das máquinas que estavam lá dentro para tentar suportar a crise, ou diminuir o seu pessoal e vender aquelas máquinas para conseguir desmobilizar aquela quantia, para tentar reinvestir no negócio. Ou seja, é nítido que aquelas máquinas não eram da empresa. E por isso ela não os vendeu. O que acontece? À medida que as máquinas estavam paradas e não tinha nenhuma ordem judicial, a empresa retirou elas do local. Agora... O seu cliente não tinha sido notificado? Não, não foi notificado de nenhuma ordem. Na real, o meu cliente teve conhecimento dessa suposta liminar antes mesmo do seu cumprimento pelos meios de comunicação local. Alguns jornais publicaram antes mesmo do acontecimento. Sendo que o prédio está fechado, assim permanecerá. Não será retirado nada, a não ser que seja autorizado pelo juiz. O seu cliente vai pagar o FGTS e os encargos funcionários? Veja bem, há tendências com o FGTS e INSS, mas primeiramente eu gostaria de deixar claro que isso está parcelado. Foi parcelado junto à Caixa, o que é um direito do empregador, em razão de dificuldades financeiras, fazer o parcelamento e pagá-lo. na quantia de meses que ele solicitou junto à Caixa. Então, assim, a informação que eu tenho, que foi me repassado pelo senhor Isaías, que é o proprietário da empresa, é que os FGTS referentes ao ano passado, bem como o INSS, que os funcionários estão reivindicando, e é um dos motivos que gerou todo esse transtorno, estão parcelados e estão sendo adimplidos. Em setembro do ano passado, a empresa enfrentou uma dificuldade financeira muito grande, não tendo condições, inclusive, de custear os funcionários pelos pedidos que eram lhe feitos. O que aconteceu? O dono da empresa, o Isaías, injetou dinheiro na empresa, no seu próprio bolso, para pagar os seus funcionários. Só que não tinha dinheiro suficiente, ele como pessoa física, para pagar também FGTS e INSS. O que ele fez? Ele fez o parcelamento dos débitos, junto aos órgãos competentes. E a prefeitura repassava algum valor para o cliente? Assim, quanto ao incentivo fiscal, que eu tenho visto gerar alguma matéria, alguma dúvida no povo, é o seguinte, tinha um incentivo fiscal, que foi quando a empresa se colocou em TAPES, onde foi colocado, através da lei que o concedeu, a necessidade de 54 funcionários, para a empresa receber esse incentivo. Ocorre que a empresa não tem condições, e não vinha tendo, não tinha condições, de suportar essa quantidade de funcionários, em razão da crise, da falta de pedidos, possuindo apenas 40, como se tem esse conhecimento. Sendo assim, não era repassado o incentivo. Essa informação que eu tenho, através do meu cliente, é que não era repassado esse incentivo há algum tempo, sendo que ele pagava todos os débitos oriundos do negócio, através da empresa, sem receber nenhum incentivo da prefeitura. Até o aluguel que está sendo colocado, que a prefeitura custeava, o Ministério faz salientar que não era essa verdade dos fatos. O senhor Lauro, que é o proprietário do imóvel, que a empresa ocupava, pode colocar essa situação, que o aluguel era pago diretamente pelo senhor Isaías, tendo talvez algum débito em aberto com o senhor Lauro, pelo que sei em um mês, mas quem efetuava o pagamento, era o senhor Isaías de forma direta. A prefeitura jamais pagou, nesses últimos tempos, o aluguel. Veja bem, o senhor Isaías não veio a TAPS, querer explorar e prejudicar o povo tapense, ele veio aqui atrás de uma condição de trabalho, onde ele poderia construir uma empresa, buscar lucrar com negócio, mas também oferecer empregos. Ninguém quebra porque quer, ninguém fecha uma empresa porque hoje decidiu fechar. A situação é que há uma crise financeira na nossa sociedade, onde há um empobrecimento direto, de todos os polos, as pessoas deixaram de comprar sapatos, deixaram de comprar objetos para a sua casa, e isso reflete diretamente na empresa. Como eu disse anteriormente, se não há pedidos, não tem como ele faturar. Então, ele precisa hoje trabalhar, produzir, construir alguma situação que lhe proporcione condições de efetuar o pagamento das pessoas. O que também não pode ficar claro, é que ele não deseja efetuar esse pagamento. Não, a empresa deseja adimplir as suas obrigações, mas ela tem que ter como poder. Desejar apenas não é suficiente. Há que ter alguma possibilidade para fazê-lo.